Senhoras e senhores, preparem os seus culhões porque acabou de ser lançada a nova atualização aí do mod do Salsicha. Pois é, você não entendeu errado não, tô falando mesmo do Salsicha, aquele personagem lá do desenho do Scooby-Doo que se tornou um dos mods mais populares e insanos de Friday Night Funkin? Pois é, ele mesmo. Acabou de sair o que é supostamente a última atualização do mod do Salsicha. Eu digo supostamente porque daqui um, dois meses eles vão lançar outra versão e isso aqui vai ficar datado. Então até o presente momento parece ser a última, tá? Pode ser que lance outra mais pra frente, mas enfim, só o tempo vai dizer, né? E parece que tem muita coisa nova aqui, senhoras e senhores, então estou prestes a ver essa bagaceira junto com vocês e, bom, os meus dedos que se cansam em paz de novo, né? Sem mais enrolação, porque eu não tô a fim de perder muito mais tempo aqui, vamos direto pra gameplay, tá? Então não se esqueça de já deixar o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer o meu trampo aqui no canal. Se você gosta do conteúdo que eu trago, não se esqueça de fazer isso por gentileza e se inscreva aqui pra não perder nenhuma novidade se você não está inscrito. Eu trago tudo e mais um pouco aqui, especialmente coisas a respeito de Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, preparem aí os seus biscoitos Scooby e vamos direto. Pro que interessa. O quê? Nem fudendo, nem fudendo. Eu fui citado nessa parada aqui. Eu devo dizer pra vocês aqui que desde já que eu já tô jogando uma versão traduzida aí por um consagrado que o link vocês vão estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo. Qual que é o nome desse louco que me colocou aqui nesse mod, velho? Jonaras Games é o nome do mito, senhoras e senhores. O canal deles tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter traduzido esse mod aqui com tanta rapidez. E definitivamente, eu não sei se eu vou desistir aqui. Vamos descobrir agora essa bagaça, tá? Muito obrigado aí pela pequena homenagem, tá ligado? Mas enfim, vamos começar então essa parada aqui porque eu confesso que eu tô hypado. Eu tô muito hypado, tá ligado? Olha a arte de fundo, a musiquinha intensa. Tô sentindo que eu vou virar um super saiyajin daqui a pouco, tá ligado? Bom, eu não sei exatamente o que são aquelas estrelas ali em cima, mas eu provavelmente vou descobrir. Eu não faço a menor ideia, honestamente, mas eu gostei muito da arte de fundo. Bom, vamos lá então. Aqui temos vários capítulos no game, tá? No caso, temos até o capítulo do Salsicha e o Match, tá ligado? Que é aquele crossover que eu já joguei há um tempo atrás aqui. Temos a God Eater aqui, capítulo 2. Tudo isso aqui a gente já viu, tá? Provavelmente deve ter uma coisa ou outra que foi acertada, algum sprite ou outra, sei lá, uma dificuldade diferente. Tá, essa 4K mania é diferente. O que é esse 4K mania, mano? Eu não faço a menor ideia, mas tem uma dificuldade nova aqui que é 4K mania, tá ligado? E só algumas músicas, como você pode ver, tem essa dificuldade, né? Enfim, depois eu descubro o que é isso aqui, mas enfim. Temos esses dois capítulos novos aqui. Deixa eu... Ah, tá, pronto. Agora sim, que no caso é o capítulo 5, que se trata aí da Batalha Bônus, como o próprio nome da semana já diz. Que tem três músicas aqui, que é a Sotten Power, Thunderstorm e Disassembler. Disassembler seria meio que separador, alguma coisa assim. Thunderstorm seria a Tempestade do Trovão. Parece um ataque de Pokémon isso aqui. E Surfing Power seria alguma coisa relacionada a poder, tá ligado? Eu honestamente não sei, mas enfim. Tá, eu acho que a dificuldade hard deve ser a Canon. Porque a Easy obviamente não é. Eu não vou na Easy aqui, gente. Se for pra desistir, eu vou desistir com honra aqui, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos começar essa parada com direito à tradução em português do Brasil, tá? Então, vamos lá. Ah, ele tá de blusinha vermelha pra combinar comigo, velho. Ele tá igual no mod numérico, ele tá com a blusinha vermelha. Enfim, vamos lá, então. Por que está me seguindo? Bibó! Eu não sei. Pense, como você se sentiria se uma pessoa controlasse sua vida? Olha, já passei por isso, Salsicha. Dá a mão aí e vamos chorar juntos. Já passei por isso. Desculpe, garoto. Não leve a sério. Quer cantar de novo? Ok. Tá bem, mas vamos fazer algo calmo. Não quero cansar eu muito. Eu poderia parar de desistir, sabe? O louco. Do nada, velho. Caraca. Por que ele tá tão na bad assim? Eu tô vendo que o castelo mal-assombrado tá no fundo, mas por que ele tá tão mal assim? Tadinho, velho. Ah, vai pegar leve comigo agora, filha da puta? Melhor nem falar muito, senão você já sabe o que acontece, né? Mano, eu não canso dos vocais do Salsicha. São muito legais, velho. Tá tranquila essa música. Tá tranquilinha por enquanto. Parece que é curta. Pelo menos tem a duração das músicas ali em cima. Eu gosto quando os modos fazem isso. Eu sei quanto tempo de sofrência eu tenho pela frente, ao menos. Qualquer coisa você já sabe, hein, né? Massacrar o teclado inteiro, velho. Vou bater ele na minha cabeça, tá ligado? Tá bem bacana o ritmozinho. Parece meio que um remix aí da terceira música do Capitulão do Salsicha. É o que eu esqueci o nome agora. Ó, mó tranquilinha, velho. Mó gostosa. É igual o mod da Velma, tá ligado? Ela começa tranquilinho e daqui a pouco o bagulho começa a pegar fogo, tá ligado? A lore do Salsicha aversa é absurdo, senhoras e senhores. Ok. Passei fácil. Eu tô muito feliz, tá vendo? Não desisti, seu otário. Tá vendo, Jonaras Games? Não desisti não, velho. Tô bem por enquanto. Por enquanto. Na próxima eu desisto. Bob Bah! O que quer dizer com é isso? Eu falei é isso? Eu falei... Eu já falei. Eu não que... O quê? Então é assim, né? Vai desistir de ficar entediado? Bap Bopa. Puta que pariu. É bom que pelo menos o namorado ele tem o super poder, né? Que já foi canonizado dentro desse universo. Que é o poder de reiniciar. E se eu fechar o jogo eu perco o poder, né? Então, vamos lá. Ei, eu admiro sua inteligência, parça. Tá bom, tá bom. Tenho nada a perder mesmo. Bap! Vamos lá. Ai, seis fucking setas. Caralho, música foda. Quais são as setas que eu tenho que apertar? Tá, achei aqui. Achei. Porra, joguei bem pra caralho. Já vou desistir, é isso mesmo? Eu tô apertando alguma seta errada aqui. Tá, agora sim. Agora eu tô indo assim certo, vamos lá. Caralho do céu, ué. Tomara que eu possa errar aqui e massacrar setas. Ué, o que que tá acontecendo, mano? Eu tô apertando tudo, cara. Mas que porra? Ué? Eu não tô entendendo, eu tô apertando tudo, cara. Ó, vou apertar todas aqui, ó, pra vocês verem, ó. Se liga. Que merda é essa? Tem alguma nota que eu não posso acertar, velho? Não, 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 não. Não, tá, tá, tem alguma sacanagem. Tem alguma coisa desativada nas options. Não é possível, cara. Não é possível. Eu vou mexer nesta porra agora, velho. Nesta merda agora. Que practice mode, cacete. Cara, não é possível, cara. Pera aí, calma aí, calma aí, calma lá. Tem bem ó aqui, velho. Deixa eu tentar mais uma vez. Não dá, não dá, não dá. Eu não vou conseguir fazer isso aqui sem a porra do bagulho. Tem alguma coisa nas opções que tá desativada aqui. Pera aí. Deixa eu dar uma verificada nisso agora, velho. Preferências. Qual foi? Qual foi, meu nobre? Cadê? 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 Estamos zoando, né? Estamos zoando, né? É só isso. Fudeu. Não dá. Não vou passar disso. Já me fodi algumas vezes aqui, tá? É que vocês não viram, mas, cara Tá foda aqui, eu tô tendo que bater no ritmo das notas E isso é pior ainda, velho Vamos lá Caralho, eu vou ficar quieto, gente Eu não vou comentar nada, velho Eu não vou comentar porra nenhuma, velho Se eu perder isso aqui, eu vou ter que apelar pro poder aí Do bot play, alguma coisa do tipo, sei lá, velho Não dá, não dá Já tentei umas 7, 8 vezes aqui Vou tentar uma última Se não der certo, paciência, tá ligado? Paciência, eu vou ter que apelar, velho Porque agora eles tiraram Eu não posso mais ficar massacrando tudo pra passar o bagulho, tá ligado? Esse cara é muito canalha, velho É muito canalha, velho Tudo bem, canalha sou eu que tô cheatando, né? Mas foda-se, esse cara é canalha É muito difícil, galera É muito difícil Foda-se Foda-se Eu vou apelar pro bot play, pro practice mode, alguma merda Eu não vou ficar perdendo a cabeça aqui nessa porra, velho Não vou ficar perdendo a cabeça nessa porra aqui, velho Cadê? Practice mode, pronto Foda-se Foda-se Eu posso começar, por favor? Obrigado Foda-se Eu vou no modo practice aqui Não dá, velho Não dá, é muita nota Eu não tanco Eu não tanco Se você tanca, parabéns Eu não tanco Eu ainda assim, eu vou tentar... Eu já morreria aí, tá vendo? Já morreria Foda-se Vai se foder, mano Eu não consigo ter coordenação motora pra bater nos bagulho em ordem, velho Essa barra de espaço me fode pra caralho Ó, já morri, ó Já morri ali embaixo Se bem que eu não sei se isso é do practice mode Que eu tô acertando nota Não tá subindo essa porra Nota, você é uma merda Obrigado Eu sei, obrigado Agradeço Vai dar puta Foda-se Eu vou ouvir a música, gente Eu vou ouvir a música Talvez na próxima eu tenha mais sorte Nossa senhora, não dá, velho Se eu sou ruim com 4 notas Imagina com 7 notas, mano É se foder, irmão Ó, eu tô tentando bater, cara Meu cérebro, ele não processa onde que eu tenho que bater, tá ligado? A verdadeira faz pathetic Se eu sou ruim com 4 notas, eu tenho que bater, tá ligado? Não tem prazer Prazer A Rice Que welcome Eu vou ouvir a música, gente 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 Agora eu não posso mais fazer isso. Meu divertimento acabou aqui. Não tem mais. Mentira, tô brincando, tá? Tô deixando isso lá. Não é porque eu sou ruim que eu vou culpar os caras, tá ligado? Minhas mãos estão doendo de ficar nessa posição, velho. Minhas duas mãos, mano. Vou foder meu pulso, tá ligado? Fodeu. Espero que eu ainda possa progredir na história, né? Mesmo nesse modo aqui, porque olha... Vai tomar no cu, velho. Meus pulso doeu e eu nem tive que me esforçar pra não morrer. Aí é sacanagem eles terem tirado isso, mano. Aí é sacanagem. É tão sacanagem quanto eles terem colocado nota pra morrer no modo do versus e match ali, tá ligado? Vamos lá. Ah, pelo menos eu consigo continuar a história aqui. Boba Bip. Meu dogão. É o Scooby? Bah. Ué? Ele está morto por um longo tempo? Ele não tava... Coitado, ele não tava vivo agora há pouco? Espera um minuto, como tu sabe dele? Ahn... Eu tô confuso. Nós literalmente viu... Viu ele... É, viu ele semanas passadas. Aí é foda, né? Nós literalmente vimos ele semanas passadas. Olha o Salsicis tava lá. Hã? Não, não. Somos a mesma... O quê? Eu acho que ele te visitou depois de falar sobre o poder. E você viu que ele está em um torneio de luta? É verdade, ele tinha ido pra um torneio de luta. A próxima luta começa futuramente e não quero perder. Bip. Mais um? Tá. 3, 2, 1, go. Que porra é essa, velho? É doppelganger, mano? Uxi. Essa música... Mano, o que é esse cara, velho? É uma... Nossa, quase 4 minutos de música, irmão. Longa pra caralho. Que legal. Tô com muita sorte hoje, né? Ha, ha, ha! 3, 2, 1, go. Bosta. Essa música maldita, velho. Não dá pra massacrar mais nada, velho. Olha lá, ó. Se eu massacro, eu morro. Eu morro. Não tem como. Não tem a porra do gostei. Não dá pra fazer nada. Ih, foda-se. Ih, foda-se. Tentar mais uma. 3, 2, 1, go. 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 Cara, é muita nota, velho. É muita nota. Eu acho que é por isso que eu perco tanta vida, assim, mano. Vou tentar bater no ritmo da música pra ver se vai. Ó, a música é barba, hein? Nossa! Ah, vai tomar no seu cu! Não vou, 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 não vou. 3, 2, 1, go. Foda-se, foda-se, meu irmão, foda-se. Foda-se, velho. Vai tomar no seu cu, velho. Vai enfeitar essas 300 notas no seu rabão, velho. Porra, velho. Bate na minha raba e me chama de madame. Nossa senhora, cara. Vou tentar ainda não morrer, mesmo no practice mode. Tô com uma nota boa, hein? Tô com uma nota maravilhosa, velho. Só errei duas notas. Mas ainda não cheguei no zero ali. Agora eu cheguei no zero. Agora eu já teria morrido, já. Ah, não, eu tenho um pouquinho de vida ali, ó, atrás do meu cabelo. Agora eu teria morrido. Foda-se esse mod. Pau no cu desse mod. Pau no cu desse mod, velho. Música é boa. Tô mais aqui pra ouvir a música do que pra foder com meus dedos, né? De uma forma ou de outra eu vou ter que passar, velho. Eu não vou passar 15 anos aqui treinando pra trazer esse bagulho pra vocês hoje, não, gente. Eu treino em off. Treino em off. Confia. Confia que eu vou perder minha sanidade em off. Mano, olha isso, cara. Olha isso, velho. Isso é o Beiro Impossível, tá ligado? Essa merda é o Beiro Impossível, mano. E nem começou. Tem outra semana ainda, tá ligado? Se bem que a outra semana só tem uma música, né? Três, dois, três... Ah, eu vou ficar tonto. Que porra é aquela ali em cima? Tamo com laranja ali em cima, velho. É o rabo do Scooby? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá melhor que a God Eater, hein, gente? Esse pai, tá melhor que a God Eater, hein? Confia. Pelo menos a God Eater eu passei, né? Eles não tinham implementado essas mecânicas malditas agora pra eu não conseguir passar as músicas. Eu tô tão puto que eu não tenho nem muito o que comentar, velho. Eu tô muito triste. Eu tô muito triste que eu não vou conseguir passar essas músicas, tá ligado? Eu tô muito triste, velho. Tá porra o meu celular tocando, velho. Tá ligado, meu celular decidiu tocar lá na puta que pariu. Vai se fuder. Não gosta. Vai tomando suco. Vai se fuder, seu merda. Pronto. Passou essa bosta. Nossa senhora. Fiquei puto com meu celular, mano. Tô puto com tudo aqui. Vamos lá. Ei, o que é com você? Está se duplicando? Ai, meu Deus. Não é isso, não. Nós somos de universos diferentes, então temos nos encont... Temos se encontrando. Temos se encontrado, na real, né? É, então, realmente, senhoras e senhores, o salsicha verso é real, tá? Haters gonna hate. Não, não somos as mesmas pessoas, mas tem uns que... Acho com certeza que ele me odeia. Bebop! Somos muito diferentes por acaso. Ele é mais fraco que eu, tem muitos sentimentos. Ó, a próxima batalha só está começando. Ih, cara, abriu um duto de ventilação. Isso é um adeus por enquanto. Pera, você tem mais de tu aí no mundo? Ah, claro. Só sei de mais um. Oh, não, você não queria. Você sabe com quem está brincando? Mas vou pedir pra dar uma passadinha quando eu ir lá. Mas cuidado, ele é um pouco elétrico. Eu não tenho ideia de como ele consegue não passar nos corredores das dimensões. Ele pode surpreender você. A carinha de filha da puta da namorada. Ó, bap. É, então. Vejo vocês depois. Então foi ele que a gente enfrentou no mod do match, porque é de outro universo, né? Como que eu estou cruzando de universo para universo assim? Se bem que é eles que estão cruzando, né? Eles que são o doutor estranho do rolê. Parabéns. E é isso? Acabou essa semana? Acabou esse capítulo, na real? Comigo não passando nada? Que maravilha, hein? E travou o mod. Eu acho que o mod travou, gente. Sem bait. Sem brincadeira. O mod travou. O mod travou. Real oficial, mano. Ele travou mesmo. Você tá me zoando que não vai contar a minha semana, né? Não vai contar meu progresso, né? Não vai contar meu progresso. Eu vou perder todo meu progresso porque o jogo decide o crachá, né? Bom, gente. Pra evitar qualquer outro tipo de problema, eu decidi que eu estou assistindo aqui agora a próxima cutscene porque parece que tem uma cutscene final aqui. E vamos dar uma verificada. Acho que foi por isso que o jogo não aguentou e travou e morreu. Tá ligado? Jogo maldito do caralho. Vamos ver, então. Oxi! Nem foder no que eles fizeram isso. Nem foder... Cara, todo mundo é um personagem de Dragon Ball agora. Vocês têm noção do que acabou de acontecer? Eu acho que é isso. Essa era a cutscene. Vocês têm noção do que acabou de acontecer? Mano, isso é uma referência à abertura do novo filme do Mortal Kombat lá, que basicamente eles canonizaram o Salsicha. Eu falei isso, acho que na outra versão do mod HD do Salsicha que eu trouxe aqui, que o Salsicha é canonicamente super poderoso. Ele pega o Scorpion pelo pescoço. Foi uma referência a isso. Que maravilhoso, velho. Vamos voltar pro mod então porque acho que agora eu posso passar pra outra semana e tomara que não trave. Já que eu sei quem vai ser meu inimigo. Então, bora lá. Bom, aqui estamos, senhoras e senhores, no capítulo 6 aqui agora da parada, que no caso é a semana combate especial com o terceiro da sua raça, do seu tipo, alguma coisa do tipo, tá ligado? E aqui, como vocês podem ver, é o terceiro Salsicha que a gente vai enfrentar, né? Enfrentamos o comum, enfrentamos a variante com roupa vermelha agora, e no caso essa aqui vai ser a terceira variante, que é o Salsicha da Warner Brothers, tá ligado? Canonizado. Enfim, meio esquisito isso, mas... Esse 4k mania, inclusive, pelo que eu verifiquei, é uma dificuldade que só tem 4 setas. Isso talvez ajudaria um pouco no progresso lá do bagulho, mas enfim, é... Foda-se, é leite derramado. Vamos lá então, vamos agora na Astral Calamity, que é a única música aqui dessa semana, aparentemente, e vamos ver o que vai acontecer nessa doideira, velho. Tô curioso pra ver. Tô curioso pra ver como que a gente chegou aqui, mano. Quem que é essa desgraça, velho? Caralho, realmente ele tá no reino do Scorpion, no inferno, é? Eu vou fazer uma voz mais imponente pra ele. Olha, ora, 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 o que temos aqui? Tu parece perdido. Cara, até a caixa de diálogo mudou, tá ligado? Tá muito absurdamente menor, velho. Nossa, de verdade? Você veio até meu domínio e ainda fala isso? Espero que esteja preparado pra isso, seu anão do resenho. Adaptações de tradução maravilhosas, senhoras e senhores. Você vai engolir essas palavras enquanto engole minha vitória. Que pariu. Vamos lá, senhoras e senhores. Caralho. Caralho, olha esse background que massa, velho. Olha essa animação do salsicha, tá mil vezes melhor, velho. Tá HD total. Cara, é insano, insano, velho. Vamos lá. Eu vou conseguir passar. Eu vou conseguir passar sem passar pro practice mode, confia. Não vou apelar dessa vez. A namorada tá achando super legal isso aí. Caralho, olha que música foda, velho. Cara, eu tô adorando esse salsicha. Eu odeio esse salsicha. Eu... Eu passei o dia! Eu morro por uns bagulho mais imbecil. Eu não sei como que eu tô morrendo. Eu não sei como que eu tô morrendo. Eu tô morrendo por uns bagulho mais idiotas de todos, velho. Eu vou ter que apelar. Eu vou ter que apelar. Paciência. Paciência. Eu vou tentar mais uma, vai. Pra não falar que eu não tentei. Nossa senhora. Já fui pro saco, velho. Já fui pro saco. Nossa senhora. Tô muito fodido, velho. Já morri. Já morri. Já vou trocar aqui, velho. Já morri. Já troquei. Foda-se. Já troquei. Foda-se. Sabe o que eu tô preocupado, velho? Mano. Caralho, velho. Meu progresso todo foi pro saco, velho. Será que... Será que tem alguma coisa? Porque aquelas estrelas deve ser alguma coisa, mano. Não é possível, velho. Deve ter alguma coisa a ver com a... Com a... Com a... Com a... Completação é foda, né, velho? E eu vi que, tipo, pela duração dos vídeos, essa parada é bem longa. Tem mais coisa. Não é só isso aqui, não, tá ligado? Tem mais coisa nesse mod. Tomara que não fique preso por trás dessa porra aí, velho. Nossa senhora. Olha isso, irmão. Isso aqui é muito insano, velho. Isso aqui é de outro mundo, cara. Acabei de me dar conta que eu tava apertando as 7... Olha isso, cara. Não dá. Não dá, velho. E a música ainda é longa pra caralho, tá ligado? Você fica 3 horas aqui pra morrer no final. Top. Oh, eu conheço esse trecho aí. Esse trecho é da God It. Focuse. Concentrate. Pode deixar. Tô focado, tô concentrado, meu senpai salsicha. Pô, eu não consigo parar de olhar esse salsicha. Ele tá muito foda. O modelo dele tá muito foda. Tá muito melhor do que os outros salsichas, na minha opinião. Muito melhor. Salsicha verso é real, senhoras e senhores. Homem-Aranha 3, vocês já sabem que vai tá lá. Confia. Nossa senhora, eu tô mais enxergando as setas, mano. Eu buguei, eu buguei, eu buguei, gente. Meu cérebro bugou, minha mão bugou. Não tô mais conseguindo jogar, velho. Foda-se. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ele chocou um ovo, mano. Que porra foi? Que que voou aí, mano, esse bobo de ouro? Hum, imprevisível. Eu juro que ele ia ler imprestável, tá ligado? Conseguiu me ganhar. Bi, tu tá com certeza orgulhoso por ter ganhado. Bip, então, é isso, né? Pode cair fora já. Vejo você num canão do Resente. Caralho, mano. Resente é canônico no modo Salsicha. Parabéns, você derrotou o Salsicha da Warner Bros. E ficou preso no inferno. Top. Parabéns. Foi uma ótima conquista. Foi uma ótima conquista. Pode-se dizer que foi uma ótima conquista. Nossa, gente. Todos os responsáveis aqui por mod, com direito aí, Queenzinho e tudo mais. Meus parabéns pra todo mundo, mas eu confesso que eu tô muito triste. Eu tô muito triste por não ter conseguido passar de... 50% das músicas, tá ligado? Eu tive que... Caralho, eu abri um bagulho... Eu abri um bagulho do nada, desculpa, gente. Tomei um puta susto aqui. Perdão, vamos lá. Vamos voltar. Ah, ok. Apareceu uma estrela ali em cima. Tá. Ok. E tem alguma coisa a ver, então. Tem alguma coisa no Freeplay aqui, será? Where Are You... Tá, aqui são todas as músicas. Astral Calamity, tá? Que a gente já conhece. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Putz, será que eu vou ter que terminar a outra semana pra liberar alguma coisa, velho? Não é possível, velho. É, eu acho que eu vou ter que terminar a semana 5, mano. De novo. Vou ter que terminar de novo. Bom, senhoras e senhores, eu confesso pra vocês que eu perdi completamente a minha sanidade mental aqui tentando fazer essa parada. Fiquei bem decepcionado aqui por não ter conseguido passar praticamente nenhuma música nessa parada sem o Practice Mode aí. Tentei passar novamente a primeira semana, não liberou absolutamente nada, mas eu sei que tem mais coisa nesse mod aqui. Então, pra não pegar nenhum spoiler e tudo mais, porque eu não quero ver nenhum vídeo nem nada do tipo, eu vou pedir pra que vocês me instruam aí em como que eu continuo esse mod. Porque pelo que eu verifiquei, ainda tem bastante coisa pela frente, muita coisa pra eu fazer, só que eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, tá ligado? Então, eu conto com a ajuda de vocês e eu peço desculpa pelo meu desempenho merda hoje, porque realmente foi uma merda, tá ligado? No final das contas, eu achei esse mod tão maravilhoso quanto os outros aí, a única coisa que me fez perder um pouco do engajamento aí é que eu gostava mais quando eu tava enfrentando somente um salsicha, tá ligado? Quando eu entro um salsicha averso, eu fico meio bugado da cabeça, mas isso aí é de menos, tá ligado? Fora isso, as músicas desse mod foram maravilhosas aí, toda a história complementando todos os detalhes e tudo mais, os easter eggs, as referências, maravilhoso. Mas eu confesso que eu quero ver mais e eu preciso passar dessas músicas de um jeito ou de outro, tá ligado? Então, conto com a ajuda de vocês aí, me deem algumas dicas, algumas coisas que eu vou precisar definitivamente. Mas enfim, senhores e senhores, dito isso aí, o que vocês acharam aí dessa primeira parte, dessa última versão aqui do mod? Vocês curtiram? Vocês gostaram? Vocês deram umas risadas? Vocês acharam uma merda? Então, comentem embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra falar. E não se esqueçam também de deixarem um like se vocês curtiram esse vídeo aqui pra fortalecer o meu trampo aqui no canal. Se inscrevam se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. E dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, eu vou ficar em posição fetal num canto, porque eu realmente fiquei bem afetado com isso aqui. Fiquei triste, confesso pra vocês. Mas enfim, espero que a próxima eu consiga ter um desempenho melhor, tá bom? Beijo, valeu, falou, até a próxima, é nóis e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho